E aí 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 e nossa muito louco velho salve ó caralho animação Muito da hora mano As perks dele Brutalidade veloz Essa perk sempre que você dá um ataque básico em um sobrevivente você ganha 5% de velocidade por 10 segundos cara porém você não pode mais pegar bloodlust né a sede de sangue cara essa perk com save the best eu acho que vai ficar muito interessante tá e detalhe essa perk não tem cooldown então cada hit que você der né ataque básico você vai ganhar 5% de velocidade por 10 segundos eu achei muito boa essa aqui eu achei a mais quebrada de todas inclusive eu acho que vai ser nerfada quando ela lançar basicamente quando você abre um armário a perk vai ativar por 30 segundos e todos os sobreviventes que entrarem no seu raio de terror vão gritar e revelar onde eles estão e vão sofrer de estado cegueira por 30 segundos cara é muito insana essa perk eu vou tá mostrando pra vocês como ela funciona é bizarro é bizarro é muito boa acho que é uma das melhores perks de info que ele já fez criaram eu acho que vai ser nerfada e essa última perk dele sempre que você engancha um sobrevivente você vê o sobrevivente ferido mais distante por 5 segundos e ele vai ficar alheio por 20 segundos interessante também tipo nenhuma nenhuma tipo as três perks dele são boas mas essa do locker é insana cara pra info e essa de chase também é muito boa as perks da ellen a primeira é a armadilha química é basicamente um blast mine só que você coloca em pallet dropada porém quando o killer quebra pallet explode né ele não fica cego ele fica 50% mais lento não é ruim também mas não achei boa não essa daqui é a estrela da sorte na segunda perk dela quando você se esconde um armário você não deixa poça de sangue nem gemidos por 10 segundos e quando você sai do armário você vê a aura dos outros sobreviventes e do gerador mais próximo em amarelo e pés leves isso aqui vai ser muito boa pra sei lá flash light save ou contra spirit mano quando você está saudável essa vantagem é ativada seus passos em corrida são silenciosos ou seja você não faz barulho quando corre vai continuar respirando né seu boneco continuar respirando porém não vai ter nenhum barulho de passo interessante cara eu joguei bastante com ela achei bem gostosinho e quando você faz alguma ação rápida né ela desativa por 20 segundos mas é isso cara é o teu vai ser o terror das spirits mano e vai conseguir fazer flash light save tipo você pode ir correndo pro flash o cara não vai chegar não vai escutar você chegando bom eu li todos os addons do xenomorfo pra que você não precise então eu vou falar né eu acho que todo mundo já sabe a maioria é ruim até esse rosa esse primeiro rosa é ruim também tipo sempre que o gerador é concluído você vê a aura dos sobreviventes que estão próximo dos túneis né aqueles buracos que você entra horrível e esse rosa ao sair de um túnel qualquer sobrevivente que te atordoar nos próximos 20 segundos vai sofrer dano tipo muito situacional cara não acho eu não consigo achar isso bom então vamos agora para usar uns bons deles são quatro quatro ou cinco basicamente esse roxo sempre que você tá no modo corrida você pula as janelas 30% mais rápido bacana gostei desse agora os outros bons são amarelo e marrom sim como sempre é esse amarelo aqui ele aumenta a sua resistência ao fogo né das torretas bem bacana esse aqui esse daqui reduz a distância que as torretas te detectam em dois metros ou seja dá uma diminuída cara as torretas são insuportáveis tá então ele um adon que diminui o range das torretas é bacana o outro adon bom dele é esse e faz você recarregar o modo corrida 25% mais rápido e o outro eu achei interessante é esse aqui é quando uma torreta e taca fogo né e fazer você sair do modo corrida ela é destruída automaticamente caramba e tem bastante opção de fps cara tu pode pôr a 30 fps se quiser 59 60 90 e 120 mano que da hora cara geralmente eu gosto de deixar em 90 legal que eles deixaram a opção de deixar em 90 aliasing dá para desligar o anti-aliasing cara é muito legal poder fazer isso no jogo agora não precisar ir lá na pasta maneiro mano maneiro ae meu primeiro flash nela hahaha não só pode ter quatro torretas ao mesmo tempo no mapa a gente tinha que diminuir para três E aí 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 Puxa Olêêê OLEE! OLEE! Tá tendo dificuldades. OLEE! OLEE! O cara não quebrou a porta. Ele ia pular a janela. Cara, é muito louca a animação dele spawnando, sério, muito fofinho. Ok, esse é o mapa novo, Nostromo. Nossa, que bonitos os planetas. Você não começa a partida no modo corrida, tá? Você começa no modo normal. Modo corrida ativa, depois dá pra ver ali embaixo na esquerda que tá carregando. Como funciona o poder de teleportar dele? Você seleciona o portal que você quer ir, eu vou querer ir pra aquele ali, por exemplo. Você seleciona. Ah, eu vou pra aquele ali, ó, tem um server ali. Aí você vem aqui em outro portal e entra no túnel. Aí aqui por baixo você vai andando, você consegue sair no lugar que você quer. Quando você tá nesses túneis, carrega o modo corrida mais rápido, tá? A torreta me tirou do modo corrida. E essas torretas são insuportáveis, cara. Eu espero de verdade que quando lancem o jogo na live, né, eles nerfem as torretas. Tá, ativou minha perk. A perk nova que me dá 5% de velocidade de movimento por 10 segundos. Consegui derrubar o poder. Cara, essa cauda, ela é ranged. É mais ou menos a distância do tentáculo tier 2 do Nemesis, tá? E sim, atravessa a pallet e janela essa cauda, mano. Certo, entrei no modo corrida de novo. Deixa eu dropar. Dropou. Tomou. Ah, esqueci de falar, mas eu tô testando contra a bot que, cara, eu fiquei 10 minutos procurando partida e não achou. Eu desisti. Falei, vou com o bot mesmo. Mais fácil. Será que é só pra mostrar o poder mesmo? Cara, eu jurei que esse mapa seria completamente dentro da nave, né? Tipo, com o trailer que saiu, eu achei que seria mapa completamente indoor. Só que não, cara. A maior parte do mapa é do lado de fora, velho. A nave é só um pequeno, uma pequena parte do mapa. Vamos ver Cláudia. Deixa eu ativar minha perk. Ativar minha perk. 5% mais rápido. Oh. Agora a Yuya. Ela entrou no jogo, mano. Tentar já o mori. Vamos ver o mori dela. Deixa eu botar no lugar mais aberto. Aqui tá bom. O cara é muito doido o mori dele, mano. Muito maneiro, muito maneiro, velho. O cara é muito legal esse modo corrida dele, mano. Ah, deixa eu mostrar a perk do locker, como funciona, mano. Tem locker aqui, perfeito. Tá, eu abri um locker, a perk é ativa. Se liga. Ó, entrou no meu raio de terror, gritou. E tipo, ela continua assim, tá? Ela continua ativa. Ó lá, entrou no meu raio de terror, gritou. Cara, essa perk é muito boa, cara. Sem dúvidas é a melhor perk dele, mano. E é a melhor, uma das melhores perks de info do jogo, mano. Vou hitar aqui ele pra ganhar já velocidade de movimentos. 5% por 10 segundos. Vai. Uh, ele acertou DH, mano. Caralho, bot monstro. Eu tô muito rápido, né? Certo, depois de enfrentar bastante o Xenomorpho, joguei muita partida de serving live com ele. Inclusive, se tu não segue, segue lá, mano. Live todo dia, tá na descrição aí do vídeo. E jogar algumas partidas com ele também, eu colocaria ele atualmente no topo do tier B ou no final do tier A, na tier list de killers, né? E, cara, eu acho que se a Behavior der uma nerfada nessas torretas, né, que fica soltando fogo, que atrapalha muito ele. Essas torretas tão matando muito ele, mano. Eu colocaria ele facilmente no tier A, tá? Ele tem uma pressão muito boa de mapa com os TP dele. E esse boneco em chase, se a pessoa que tá jogando com ele tiver uma mira boa e acertar basicamente todos os M2, né, do modo corrida, ele é muito forte em chase, mano. O antilupe dele é muito bom, tá? E é isso, cara. Essa é a minha opinião final do killer na PTB, né, com o lança-chamas como ele tá. Seria um tier B no topo ou um tier A no finalzinho ali. Cara, espero de verdade que eles deem uma nerfada nas torretas, mano. Pro boneco ter o potencial dele, de verdade, né.